Olá meus amigos do canal Palpite do Dia, vamos para os palpites desta sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. Vamos ter nesta sexta, 11 palpites com probabilidade de gols e duas opções de aposta média por jogo. Se você não é inscrito, clique no botão lado abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites e deixe seu like. E vamos para os palpites. Jogo 1 Mais de um gol e meio Ou casa Probabilidade 2x1 casa Vamos para o jogo 2 Casa Ou menos de 3 gols e meio Probabilidade 2x0 casa Vamos para o jogo 3 Casa Ou menos de 3 gols e meio Probabilidade 2x0 casa Vamos para o jogo 4 Mais de um gol e meio Mais de um gol e meio Ou casa Probabilidade 2x0 casa Vamos para o jogo 5 Mais de um gol e meio Ou ambas as equipes marcam Probabilidade 1x1 Vamos para o jogo 6 2x0 casa Casa Vamos para o jogo 8 Vamos para o jogo 8 Mais de um gol e meio Ou casa Ou casa com empate Probabilidade 2x1 casa Vamos para o jogo 10 Casa Ou mais de um gol e meio Ou mais de um gol e meio Probabilidade 2x1 casa Vamos para o jogo 11 Mais de um gol e meio Mais de um gol e meio Ou casa Probabilidade 3x1 casa Fiquem agora com os bilhetes prontos Vamos para o jogo 7 Vamos para o jogo 8 Vamos para o jogo 8 Vamos para o jogo 8 E até a próxima. Compartilhe com os amigos, deixe seu comentário e não esqueçam de deixar seu like. Obrigado amigos, sorte para nós.